Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que na gravação do DVD Thierry acabou falando algumas coisas sobre o Emicidane que acabou viralizando Onde em poucas palavras ele falou que já estava na hora das pessoas Darem mais valor a Emicidane, pois ela já ajudou E vem ajudando a carreira de diversos cantores, vem entender Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, este vídeo vai ser um vídeo mais informativo Vamos falar um pouco aí de Thierry e Emicidane Como vocês sabem, nessa última semana aconteceu a gravação do mais novo DVD de Thierry Intitulado como Rolê de Milhões Foi no Espaço das Américas aqui em São Paulo Nesse DVD teve inúmeras participações Entre elas do cantor Wesley Safadão Emicidane, Luan Santana Emicirian, Israel e Rodolfo Diego e Vitor Hugo Entre outros cantores Onde sem sombras de dúvidas Esse é um dos maiores projetos de Thierry Desde quando ele começou a cantar Porque tem inúmeras participações Também teve a participação de Zezé da dupla Zezé de Camargo e Luciano Como vocês sabem, Thierry já foi em inúmeros programas de televisão E falou que Zezé é um de seus maiores ídolos E com certeza essa participação aí Ele zerou a vida, digamos, de passagem, né rapaziada E aí, entre essas participações Também teve a de Emicidane Como eu falei pra vocês anteriormente Na hora que Thierry foi cantar com Emicidane Ele acabou falando algumas coisas sobre a cantora Que eu, Emerson Islay, concordo plenamente com tudo que ele falou Em poucas palavras, Thierry falou que já estava na hora das pessoas reconhecerem mais Emicidane Pois ela já ajudou a carreira de diversos cantores E vem ajudando, inclusive a dele participando neste DVD Eu vou mostrar um pouco do que foi o que Thierry falou Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque eu já tinha feito um vídeo aqui no canal Falando justamente isso aí que Thierry falou sobre a cantora Enfim, vejam Dani, eu que sou seu fã, você é incrível E por isso que ela acerta tudo E Deus está lhe dando o que você merece Estava na hora das pessoas verem O tanto que você soma na carreira de tanta gente Como você está somando na minha carreira hoje Vamos, Dani Muito obrigada, muito obrigada de verdade Muito obrigada, muito obrigada Ó, não vai aparecer ela não Ninguém chega onde você chega atualmente Tem que ter um coração, tem que ter família Tem que ter força de vontade Tem que vir do nada como eu também Amém, amém Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Thierry falando isso Sobre MC Dani E na época, alguns tempos atrás Até trouxe a história de MC Dani Caso você não viu esse vídeo Eu vou deixar o link aqui em cima no card Para você assistir a história da cantora Porque está muito interessante Com certeza você vai gostar Também posso deixar no final deste vídeo O link na descrição Na playlist história de cantores de forró Porque MC Dani praticamente Ela encaixa perfeitamente aí Dentro do piseiro No vídeo que eu trouxe falando sobre MC Dani Eu falei justamente isso Que ela já ajudou diversos cantores nordestinos Com a questão dos remixes E por isso eu separei aqui para vocês Algumas das músicas Que fizeram bastante sucesso Dentro do piseiro Que MC Dani participou Por exemplo A música Ameaça Que foi um feat Entre Marcinho Sensação Ela e Paulo Pires Que no Réveillon de 2021 Para 2022 Foi uma das músicas mais tocadas E assim Essa música fez um verdadeiro sucesso Outra música também De MC Dani Que fez sucesso Foi a faixa Toma Toma Vapo Vapo Com Zé Felipe Teve a música Só Catudo Com a Turma da Bregadeira Que também fez um grande sucesso E aí tiveram outras faixas Como por exemplo Hoje eu vou dar uma sentadinha Teve a música Saudade de um piseiro Rapinha no bumbum Não pode se apaixonar Tu tava na revoada Perversa E eu te avisei Carinha de Neném Tá aí uma grande curiosidade Que a música Carinha de Neném Primeiramente Foi gravada por Vitio Imperador E MC Dani Onde posteriormente O cantor Japãozinho Da Cachoeira Estourou nacionalmente Com essa música E aí ó Tem muitas músicas De MC Dani Que fez sucesso Dentro da música nordestina Cantores pegando remix Fazendo remix e tal Outra música dela Que está fazendo Grande sucesso Nesse exato momento É a música A Bala do Meu Copo Com o bonde do Gato Preto Que ele está fazendo Grande sucesso Com essa faixa Só lá no TikTok Ela já consta aí Com mais de 70 mil vídeos Para vocês verem aí O tamanho da cantora Dentro do Nordeste Outro fato muito interessante Que eu gostei pra caramba É que quem não me acompanhou No meu Instagram É o link Sempre está aqui na descrição Eu acabo Que eu faço vídeos Com a imagem Aparecendo aqui no fundo Eu fiz um vídeo Falando sobre o bonde do Gato Preto Ele gostou do vídeo Fui lá e postou No seu perfil E MC Dani foi lá E comentou Falei Pô a MC Dani já sabe Que eu existo Aí já está tudo bem Mas enfim Eu acho que as falas De Thierry Sobre a cantora Foram super Foram super certas Porque ela vem ajudando Muitos mesmo Vem ajudando muitos cantores Inclusive também Recentemente Ela lançou uma música Com os Barões da Pisadinha Uma música Que está viralizando Para caramba Sem sombra de dúvida Vai ser um dos sucessos Eu saí agora No rolê E a música Estava tocando toda hora Falei Porra Essa música É legal Você ouve assim Em primeiro momento Você acha que a música Não é muito boa Mas depois você vai ouvindo Se for Eu gostei dessa música Mas enfim Rapaziada Deixe que embaixo Comentário O que vocês acharam Da fala de Thierry Em respeito A cantora MC Dani Vocês acham Que ele está certo Se está errado Qual a opinião De vocês Deixe que embaixo Comentário Se põe seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto